Eu tava louca pra gravar esse vídeo de suposições, então eu coloquei uma caixinha de suposições lá nos stories do meu Instagram pros meus seguidores escreverem o que eles supõem sobre mim, o que eles acham que eu sou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer Vai ser muito legal Fridinha, olha a bagunça que a Frida faz no cenário, e ela tá castrada, tá? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou a Letícia Secato Por favor, se inscreva aqui pra gente bater 400 mil inscritos Ativa as notificações pra você receber tudo em primeira mão, Frida, não para de fazer bagunça E, gente, quando você estiver assistindo esse vídeo, você pausa, vai lá pro Instagram e me segue porque vai acontecer uma live pra gente conversar, essa semana lá no Instagram Toda quinta tem live, às vezes é no YouTube, às vezes é no Instagram Essa semana é no Instagram, beleza? Vamos começar! Talvez vocês estejam se perguntando por que é que eu estou com uma blusa de frio, né? Como se eu estivesse em Paris, mas é porque eu coloquei meu ar-condicionado no 10, se é que existe essa opção E acabei sentindo muito frio, e se eu desligar, eu vou ficar com calor Então eu falei, vou entrar no clima, né? Como se eu estivesse internacional, mas não, tá? Lá fora tá um sol de 40 graus e segue o bairro Então vamos começar a primeira suposição Eu acho que vão ter suposições que nem eu vou saber responder, mas eu acho que eu não sou desapegada, não Só parece, eu acho que depende, assim, se eu... não sei Depende do que tá falando, mas... Eu acho que, em média, não Não sou desapegada, não Não sei, cara, seria muito mais fácil se as minhas amigas pudessem responder esse vídeo comigo Porque elas vão saber muito mais quem eu sou do que eu mesma, mas vamos lá Pra situações de relacionamento, eu não sou desapegada, tá? Eu tenho dificuldade em me desapegar, na verdade, quando eu gosto da pessoa Mas eu também não me apego fácil, então... Acho que eu tô no equilíbrio ali, nem sou desapegada, nem sou apegada Se não tiver importância pra mim, não tem ponto final Mas se tiver, eu me apego, sim, coloco uma energia, sim Então eu não sou desapegada, não, eu não sou desapegada Mas não me apego a qualquer coisa também, não, tá? Tem que ter um trabalhinho aí pra eu me apegar Suponho que você é bem desastrada Eu acho que mais de uma pessoa falou isso, não tenho certeza Mas... Eu sou zero desastrada, eu não me acho uma pessoa desastrada Nem um pouco... nem um pouco desastrada Suponho que você é intensa, sentimentalmente falando Muito... eu sou muito intensa, né? Dizem que é uma característica dos arianos Talvez seja, porque eu sou ariana Mas eu sou muito intensa pra tudo Tudo, 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 tudo Eu sou muito intensa Então, ó... Essa pessoa me conhece super, tá? Suponho que você é durona Mas é manteiga derretida, amiga Essa foi Tainá, que eu lembro E ela... ela supôs isso porque ela me conhece muito bem Sim, eu sou muito durona Mas eu sou aquela durona Vou botar um exemplo, né? Briguei com o crush Cara, ele vai chegar na minha casa e eu vou manter a pose, né? Tipo... Olha, eu não quero conversar agora Eu... não... não quero Vai pra casa E outra hora a gente conversa Mas quando vira as costas Eu choro Choro, choro, choro Porque eu sou muito manteiga derretida Muito, 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 muito Então, sim Eu sou durona Mas sou uma manteiga derretida Porque eu não dou o braço a torcer pro boy Mas entre quatro paredes Fridelena vê É muita lágrima, tá? Isso é uma verdade Não sei se vocês Imaginariam que eu Seria essa pessoa Mas eu sou Suponho que você tem mania de limpeza e arrumação Um monte de gente colocou essa da mania de limpeza Não sei por quê Mas se minha irmã estiver assistindo isso Ela vai falar O quê? Letícia, uma relaxada Não sei o quê Mas sim, eu tenho muita mania de organização De arrumação e limpeza, sim Meu apartamento eu gosto Que esteja sempre limpo e arrumado Isso não significa que eu arrume e limpe o tempo inteiro Porque eu aprendi a alocar o meu tempo com coisas Que me dão dinheiro, né? E limpar a casa o tempo inteiro não me dá Depois que Fridelena apareceu na minha vida Aí sim Que eu dei uma desapegada Mas eu acho que eu tenho mania de limpeza e arrumação Sim Acho que Talvez não limpeza e arrumação Mas organização Tudo em seu lugar Acordo e tudo tem que estar organizado Essas coisas Essa aqui foi pra me comprometer Suponho que você já levou um chupão no pescoço E teve que ir para a faculdade de cachecol no calor Amanda Você pode até tentar me entregar Mas se eu nunca Eu Nunca fiz isso Suponho que você é a clássica cara de patricinha Mas não é Eu nem sei se minha cara é de patricinha Mas se for Com certeza É feio Total, né? Sou zero patricinha Eu sou até Grossa demais as vezes Suponho que você é Barraqueira Ai, gente Eu não sou barraqueira Mas eu sou barraqueira ao mesmo tempo Como é que eu posso explicar isso? Eu nunca vou ser aquela pessoa que vou Ir atrás de um barraco Entendeu? Mas se o barraco vira até mim Aí lascou Tipo Se a pessoa me tirar do sério Eu acho que eu não controlo tanto assim Mas eu não vou bater Nem arrumar confusão Mas Mas se for uma situação que eu preciso Por exemplo Foram Foram Injustas com as minhas amigas Sei lá Uma garota chegou e bateu na minha amiga Cara Eu Eu não sou aquela pessoa que vai ficar quieta e Ai meu Deus Não Eu vou partir para cima Mas eu não sou barraqueira não Eu mantenho a minha classe Mas se me tirar Do meu centro Ai o pau quebra Engraçado que mais de uma pessoa Falou que eu era barraqueira Porque eu tenho cara de barraqueira Comenta aqui Se você acha que eu tenho cara de barraqueira Porque né Mais de uma pessoa escreveu isso E eu fiquei assim Como assim logo eu? A delicadeza em pessoa? Suponho que a Letícia é Solteira feliz Sim Eu sou uma solteira feliz Mas Eu tenho meus contatos né gente Tipo assim As vezes as pessoas perguntam Você Para de contar Perguntam Escrevem né Para de contar mentira Você tem alguém sim Eu já te vi com alguém Ou Não sei o que Mas É Eu sou solteira De fato eu sou solteira Eu não tenho relacionamento Mas eu me envolvo com pessoas Legais as vezes Sabe E Eu não sou uma pessoa sozinha Só isso que eu quero te dizer Mas Eu sou muito feliz sim Medo da Frida se lamber Mas ela está de roupinha cirúrgica Né minha filha Cuidado com seus pontos Vem uma amorzinha Eu sou uma pessoa solteira E feliz E isso foi um processo Na minha vida Tá Eu sofri bastante Mas se eu disser Que eu estou sozinha Desde que eu terminei O meu relacionamento Isso não é verdade Só para deixar isso claro Porque As vezes as pessoas Me encontram Onde eu estava no embrasado E ai depois Eu recebi a mensagem Você não vai mostrar o boy Ou você não vai assumir o boy Por que você finge Que não tem ninguém Eu não finjo Que eu não tenho ninguém Eu simplesmente sou solteira Tá Óbvio que Sei lá Nesse percurso Eu conheci pessoas Me envolvi com pessoas Ainda vou conhecer Entendeu Normal Mas eu sou feliz sim Mas as vezes Também fico triste Ai que vontade de ter um crush Entendeu Normal Eu me embolei Vocês entenderam né Eu sou uma solteira feliz Obviamente que as vezes Também tenho vontade De não estar solteira Como qualquer outro ser humano Mas estou confortável Com a minha atual situação A cidade que eu moro É muito pequena gente É muito pequena Então é difícil Você fazer as coisas Sem as pessoas notarem Então sei lá As vezes eu conheci o cara Na balada E acabou rolando Ai um seguidor me encontra E acha que é namorada Mas não é Entendeu É isso Suponho que você é Brava Sim Eu sou brava Eu sou bem brava Bem brava Tá Não é fácil não lidar comigo Tá Suponho que você é Surtada nervosa Gente do céu Eu botei em coisas diferentes Porque eu acho que brava É diferente de surtada nervosa Eu sou uma pessoa fácil de conviver Minhas amigas comentam aqui Se isso for mentira Não acho que eu seja surtada Ou nervosa Hoje em dia Então eu aprendi a lidar Com as desavenças da vida E eu falo numa boa Mas eu sou brava No sentido de impor Tipo Fiz uma coisa Fizeram uma coisa Que eu não gostei Eu vou sentar e falar Olha só Eu não gostei E eu não quero Que isso se repita Eu acho que isso é ser brava Agora ser surtada E nervosa É tipo Você não ter autocontrole E isso eu não sou Já fui também Mas não Não me acho surtada Nervosa Me acho super good vibes Até paciente demais Às vezes Por exemplo Eu não aumento o tom de voz É muito difícil Eu brigar e aumentar O tom de voz É difícil eu xingar Numa briga É quase impossível A pessoa tem que tirar A pessoa tem que ser Muito mal educada comigo E olha lá Então acho que existe Essa diferença Eu sou muito certa Na hora de falar Autoritária talvez De falar com certeza E isso é difícil De ser revertido Então acho que isso é Mais braveza Do que surto E nervosismo Suponho que você Vai nas baladas E não fica com ninguém Todo mundo que chega É corte Olha Não é todo mundo Que chega é corte Mas eu não fico Com qualquer um não Eu sou exigente Sou exigente Inclusive eu vou falar Vou soltar na hora aqui Que eu acho que das minhas amigas Eu sou a mais exigente Tá Tirando o Sam Ela que namora Mas as outras Não são tão exigentes não Elas vão me matar Suponho que você Fica analisando as pessoas Quando sai no rolê Quanto coisas boas Como coisas ruins Não Eu não analiso ninguém Quem faz isso é a Melina Minha amiga psicóloga Que inclusive trabalha comigo No Homem Moderno Que é um curso Que é um curso que eu tenho Só pra homens Todo mundo que participa A Melina Dá uma consultoria grátis Vou deixar o link aqui na descrição Caso você não tenha noção Do que eu esteja falando É um curso que você vai adorar Se você é homem Tá Então a Melina É essa pessoa No rolê Eu não preste atenção muito não Acho que Não Suponho que você É a que pede pra sentar Ou ir embora cedo Do rolê Não Eu Não Não peço pra sentar Mas eu sou 880 Tipo Estou no rolê Estou gostando Nossa Vou curtir horrores Não estou Eu pego minhas coisas E vou embora E tudo bem Entendeu Mas eu geralmente Eu fico um tempinho Ok assim Se eu tiver ido Porque eu quis Agora tem eventos e eventos Por exemplo Minhas amigas que fazem aniversário E vão E chamam pra ir na boate Eu não gosto tanto assim De boate Aí é o tipo de rock Que eu vou pra fazer média Então dá um tempinho Eu pego minhas coisas E vou embora Suponho que você É baixinha 1,61 De puro nanismo Sou baixa sim Oi vida Você quer descer? Mamãe te desce Ela quis descer Pra buscar o macaquinho Oh meu Deus do céu Mamãe Olha essa Suponho que a Letícia Tem mau humor Matinal Errado Gente Eu acordo muito feliz da vida Acordo cedo Ligo o som alto Coloco um louvor assim Bem espiritualizado E agradeço a Deus Faço meu café Eu sou muito bem humorada De manhã Daí teve uma outra pessoa Que colocou Que achava que eu acordava Bem humorada E você Está certíssimo Eu acordo muito feliz Eu adoro acordar cedo E feliz E grata É muito bom Amo Tentem fazer isso É muito bom Eu suponho que você é uma mulher Muito ciumenta Será? Sou Sou uma mulher ciumenta Muito ciumenta não Com amigos nem um pouco Mas em relacionamento Eu tenho um ciúme sim Eu tenho ciúmes Eu sou Acho que eu sou sim Eu tenho bastante ciúmes Dos meus parceiros Todos que eu namorei Eu senti ciúmes Não sou louca do ciúme Mas eu sou ciumenta Estou assumindo aqui Meus defeitos Vocês acham que é fácil Assumir defeitos Não é não Esse aqui é muito bom Eu suponho que você é daquelas Que xinga todo mundo No trânsito Essa sou eu Suponho que você é mais Meiga pessoalmente Não sei Se eu sou mais meiga pessoalmente Eu sou normal Acho que nem meiga E nem agressiva Eu sou simpática E eu não sou muito Tipo Eu sou normal Eu sou legal Eu acho que eu sou muito legal Eu sou muito simpática Entendeu? Eu acho pelo menos Eu não sei Gente Esse vídeo está engraçado Eu achei que eu estou chorando Em algumas coisas Porque eu estou me embolando Tanto Porque eu vou cortar Não vou deixar tudo Que eu estou falando Não Eu estou falando demais Suponho que você Guarda um pote de sorvete Na geladeira E não divide com ninguém Sem chances Sem chances Eu sou daquelas que Divido tudo com todo mundo Chega na minha casa E fala Ai tem isso Tem aquilo Dorme aqui Eu sou muito agregadora Então não tem isso de Guardar nem comida Nem nada Aqui todo mundo É super bem vindo E pode consumir Tudo o que quiser E por último Mas não menos importante Esse Esse é o mais engraçado Por isso que eu deixei Para o final Mas antes Se inscreve Comenta aqui O que você supõe de mim Que eu vou responder Se isso é verdade ou não E o que mais te surpreendeu Desse vídeo Que você pensou Que eu era Mas de fato Eu não sou Na vida real Suponho que você É a pessoa do rolê Que é cabeça Cuida das amigas Que dão PT Não mesmo Não mesmo Eu bebo tanto quanto Gravo todo mundo No outro dia Jogo na cara Definitivamente Eu não cuido de ninguém Cara Eu sou a cuidada Do rolê Meu Deus do céu Olha Amei gravar Esse vídeo Para vocês Porque ele foi Esclarecedor Revelador E Me colocou Situações Complexas Tem um monte Tem um monte de vídeo Aparecendo aqui na tela Para você assistir Com certeza Você vai gostar de algum Porque eu produzo Tudo com muito carinho E muito amor Então assiste mais um Se você gostar Você se inscreve Para me ajudar Tá bom? Um beijo Tchau